E aí, gente? Vamos falar hoje sobre Mr. Peacols. Esse, assim, começou na TV, eu comecei a ver no TBS e eu achava, ai, que ridículo, porque eu sou muito fã do South Park, né? Muito fã. E eu achava, assim, ai, que idiota, que apelação, porque depois do South Park, muitos outros desenhos tentaram pegar um pouco dessa fama, assim, de desenhos que falam palavrão, que falam coisas, assim, ruins, e tentaram meio que embarcar junto, mas nenhum, eu acho, que conseguiu. Porque eu acho que o South Park veio de uma era meio Beastie Butterhead, uma coisa meio assim, meio debochada, que tinha o Fudêncio, eu acho que era, na MTV. E, então, eles vieram meio que nessa vibe, assim, e começou a ter outros. Tem Jeff e os alienígenas que dá, tem um outro que é casa animada. Nenhum é tão engraçado quanto South Park, porém, todavia, contudo, eu olhei no Now, tem alguns episódios do Mr. Peacols, e eu achei fenomenal, é de uma, assim, é simples o desenho, mas, ao mesmo tempo, é muito show, porque tu nunca espera aquilo que acontece. Isso é muito bom, não é aquela coisa, assim, ah, já tô sabendo o que vai acontecer, como é o clichê de quase todos, né? E esse não, esse é uma coisa, assim, completamente inusitada, que tu não tem como prever. É muito raro tu conseguir prever uma coisa. E, assim, quem faz a trilha sonora do começo, ali, né, a música principal é o Rob Zumbi, que eu gosto muito, e tem tudo a ver com ele. E, então, o Mr. Peacols é um cachorro do diabo, do demônio, meia, 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 que ele tem o seu fiel amigo, Tommy, que tem seis anos. E é uma mulher que interpreta, que dubla ele, no caso. A Brooke Shields dubla a mãe dele. E ele vive numa constante aventura, assim, porque ele fica fazendo as aventuras e o Mr. Peacols fica tentando ajudar ele. E o pai dele trabalha em telemarketing, essas coisas, então, tudo é muito, sabe? Uma coisa completa é outra. E se torna muito engraçado. E o vô dele, que mora junto, sempre descobre as coisas do Mr. Peacols, que a casinha dele tem um portal que leva pra um mar de sangue, coisas, assim, muito loucas. E ninguém acredita que o Mr. Peacols é assim, né? Então, ele sempre é taxado de louco. Acontece tanta coisa engraçada, assim, que vocês não têm noção. Então, assim, coisas muito engraçadas. E também acontece, assim, vários episódios inusitados. E tem os outros personagens. Tem o xerife, que fala com uma voz muito engraçada. Parece que ele tem uma dentadura, porque fica os dentes assim. E ele fala com uma voz, assim, é muito engraçado. E eu vejo em inglês, então, eu acho que se torna mais engraçado, porque as piadas não perdem a essência com outro idioma, coisa assim. Tem o xerife, tem a linda, que vive no lixo. Todo mundo pensa que ela é uma senteto, mas ela não é. E ela é muito estranha. Tem um outro que tem uma carrocinha, que ele é meio cafetão, ele pega todas as mulheres, assim, é sério, gente, é muito engraçado. Tem dois irmãos muito bizarros, que ficam meio que sendo incestuosos um com o outro, o tempo todo, na frente de todo mundo. Então, assim, é um desenho sujo. Esse, sim, é pra maior de 18 anos. Mas, assim, não tira o mérito de ser genioso, porque o enredo, as coisas que acontecem, é fantástico. Tu não espera nada, e isso te deixa, assim, uma motivação. O único defeito é que tem 10 minutos, todos os episódios. Queria que tivesse mais, porque as temporadas têm uns 10 episódios, e cada um tem 10 minutos. Então, é muito rápido. E eu quero ver mais. Eu vi um dia, uma temporada, e eu queria ver mais. E eu queria que eles continuassem fazendo, porque é muito engraçado, gente. Eu acho que é um aparelho com o South Park. Eles não fazem tantas piadas inteligentes como o South Park faz, sobre política. Qualquer coisa que acontece lá nos Estados Unidos, eles pegam um pouco no pé, né? Qualquer coisa que tiver em alta. Mas o Mr. Pickles, assim, ele consegue ser engraçado, mesmo sem usar esse humor, assim. Então, só peço a vocês que vocês assistam, porque é muito bom. Então, vamos lá. Então, vamos lá.